E aí, parou aí pra Natal, mano. Verdade, entendeu? Fotografia que tem esse fome. Aí, rapaziada, vamos olhar pra cá e vamos ver essa batalha que vai ser feita. Vamos, vamos. Vamos além. Eu quero antes de mais nada pedir um tema. Essa é a 12ª Batalha da Armação aqui no Calçadão da Hora. Grava só, galera, quem não viu ainda. Toda sexta-feira, a partir das 19h, Calçadão da Pada Armação. Olha só. O que tá acontecendo aqui na ilha? Quando tu olha pra um lado, é prédio. Tu olha pro outro, é prédio. Tá ligado? Vocês já foram pro norte da ilha, mano? Na estrada que só vê loja e prédio, tá ligado, mano? Toda loja tem um monte de gente que trabalha. E toda gente que trabalha, caga. Então, mano, você tem que ter ideia que é muita merda, tá ligado, mano? Então eu vou falar bem certinho pra vocês. Vamos fazer o movimento e não vamos deixar isso aqui chegar no sul da ilha. E vamos continuar do jeito que a gente tá, tá ligado, mano? Porque assim tá bonito pra caralho. Seguinte, o tema é morte da má natureza e a batalha da maçã. Amado de argumento, o que que vocês querem? Conhecimento! Conhecimento! Amado de argumento, o que que vocês querem? Conhecimento! Conhecimento! E a natureza aflora, mas ao mesmo tempo chora. Tá ligado, mano? É bom lembrar do tempo que eu tomava água da Lagoa da Conceição Mas hoje só sobra pra nós esses botão Tá ligado, mano? E não é paranoia Quando eu era pequenininho eu tomava um banho na Lagoa com a minha boia Tá ligado, mano? É tipo da Lagoa da Conceição Dei lá um pé em Porto Alegre Só vi prédio, só vi prédio E isso me dava mó crédio Voltei pra Floripa achando que ia mudar Mas não param de construir nessa meta, rapá Cê tá ligado, mano? Aqui o papo é reto Eles sonham a natureza pra construir o concreto Cê tá ligado? E o que eu vou viver? Cê é a nossa mesa aqui pra expandecer, mano Não sei lá, não vou ver mais nem o mar Cê tá ligado? A gente suja lá que chega Chegar aí, mano, e eu sujando tudo E a natureza tá se destruindo e eu te luto na rima Falando que tudo igual, mas sabe, mano? A natureza não existe mais Porque eles desconstruíram toda a paz e sujaram tudo A natureza não existe, tá ligado? E com tudo eu te falo A natureza nunca vai existir Cê tá ligado? Dito é o mundo e eu tô triste Uhul! Marilho pra batalha, rapaz! A natureza não existe mais